Essa mina tem meu coração que sabe se divertir Que é só eu pedir, fica molhada Então ela desce até o chão sem precisar insistir Já se zoga um pouquinho a madrugada Eu sei te fazer gozar E se caso der saudade, pode me chamar pra te colocar Hoje eu sou seu, hoje eu sou dela Sou de todo mundo, só não se apega a beber Um vagabundo Não sou um homem perfeito, mas é a melhor foda do mundo Eu tago fundo, fundo Eu tago fundo, fundo, fundo Eu tago fundo, fundo, fundo Eu tago fundo, fundo, fundo Não sou um homem perfeito, mas é a melhor foda do mundo Eu tago fundo, 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 fundo Eu sei te fazer gozar E se caso der saudade, pode me chamar Pra te colocar Então ela desce até o chão sem precisar insistir Essa sessão com um pouquinho a madrugada Eu sei te fazer gozar Eu sei te fazer gozar E se caso der saudade, pode me chamar Pra te colocar Pra te colocar Hoje eu sou seu, hoje eu sou dela Sou de todo mundo, só não se apega a beber Um vagabundo Não sou um homem perfeito, mas é a melhor foda do mundo Eu tago fundo, fundo, fundo Eu tago fundo, fundo, fundo Eu tago fundo, fundo Eu tago fundo, fundo, fundo Eu tago fundo, fundo, fundo Eu sei te fazer gozar E se caso der saudade, pode me chamar Pra te colocar Eu tago fundo, fundo, fundo Eu sou um homem perfeito, mas é a melhor foda do mundo Eu tago fundo